Tem uma revisão aqui em coprodutos, subprodutos e sucata. Já está prontinho aqui o comentário que a Caixa deixou para a gente. Bom, coproduto é o quê? Coprodutos são produtos principais. São produtos principais. Eles respondem pelo faturamento da empresa. Eles aparecem no estoque e também recebem custos e são reconhecidos, eles são reconhecidos como receita de venda. Então, coproduto reconhecido como receita de venda. Ó, os custos são apurados pelo critério de apropriação dos custos conjuntos. Então, coproduto, coproduto, é ali, é um produto da empresa normal ali, ó. Coproduto, imagina que ele está ao lado dos outros produtos. Ele é um produto como qualquer outro. Agora, um subproduto, sub, ó, sub, abaixo, né, surgem de forma normal na produção e possuem um mercado estável. Compradores e preços representam uma porção ínfima no faturamento total. Eles aparecem no estoque também, olha só, igual aos coprodutos. Então, subproduto e coproduto aparecem no estoque. Mas, 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 a questão diferente para o subproduto é que ele não vai receber custo. Então, subproduto recebe custo? Não, subproduto não recebe custo. Quem é o único que recebe custo é o coproduto. Coproduto recebe custos. E o subproduto é redução de custo de produção e não do custo do estoque. Bom, então aqui a gente vê que o tratamento é diferente. Lá no coproduto a gente tinha o coproduto reconhecido como uma receita de venda. Subproduto é receita? Não, não vai ser reconhecido como receita. Ele é uma redução do custo de produção, tá? Ele é uma redução do custo de produção e ele não é do custo de estoque. Ele não é custo de estoque. Ele é uma redução do custo de produção. São avaliados na receita líquida de vendas. Valor realizável líquido. E por fim, vamos falar das sucatas. Sucatas. Sucatas surgem de forma normal na produção, mas não tem o mercado estável, não definido. Ela tem uma venda esporádica e aleatória. Então, sucata não tem mercado estável, é uma venda esporádica e aleatória. É uma porção ínfima igual ao subproduto. Ó, porção ínfima. Então, sucata também tem porção ínfima do faturamento total. Não aparece como estoque na empresa. Olha só, subproduto é estoque. E o coproduto também é estoque, aparece no estoque. E as sucatas não recebem custos. Sucatas não recebem custos igual aos subprodutos. Então, se você for classificar, quando você for classificar na contabilidade o que é uma sucata, ela vai ser outras receitas operacionais. Então, sucata, outra receita operacional.